Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje faremos um unboxing e review deste teclado aqui. Eu já uso ele há algum tempo e eu sei que algumas pessoas ficaram curiosas para saber como que é isso aqui, como funciona, se funciona bem, se funciona mal, se dá para tocar alguma coisa, qual que é o uso dele. Então é isso que veremos hoje para esse teclado aqui de silicone, que eu não sei o nome ao certo, é o USB MIDI Roll-Up Piano. Vai estar aqui na tela para vocês saberem o nome correto. Então vamos lá para o vídeo, agora vamos para o unboxing. Bom, então aqui vemos a caixa, USB MIDI Roll-Up Piano, tem 88 teclas, 61 e 49. Aqui eu comprei, deveria estar marcado em algum lugar aqui, depois a gente vê quanto que foi, vou colocar na tela, quanto que foi. Aí você abrindo a caixa, o que que vem? Vem aqui o manual, e esse manual é bom que ele tem links importantes sobre o aplicativo que você pode usar nele. Apesar de que eu não usei nenhum desses dois aplicativos, tá? Ele vem o link de dois aplicativos de piano que você pode usar, só que eu praticamente não uso eles, eu uso um outro aqui no Windows 10 que eu acho mais efetivo. Ele vem em inglês e depois vem em chinês, mas a gente não entende nada, né? Além disso, vem aqui umas notas, né? De 20 reais e tudo mais, 10 reais, que são importantes também, né? Para agradar, vem isso aqui que eu não sei o que é e essa sacola. E vem também, além disso tudo, né? Que é o mais importante, que é o teclado aqui totalmente dobrado, né? E tudo mais, e aí você desdobra e olha o tamanhão do bicho. Vem o USB também nesse padrão, e vem também esse furinho aqui que não é de fone de ouvido, tá? Isso aqui eu acho que é para pedal, não sei o que é exatamente, porque eu não tenho. Mas olha só que bonito, né? USB, roll-up, piano, e vem todo isso aqui, ó. Ele é um material bem dobrável mesmo, né? Porque essa é a intenção dele. E eu ia falar outra coisa importante, sim, ele funciona no Windows, funciona no Mac, segundo o manual, mas não funcionou no Android, não sei por qual motivo. Eu tentei colocar ele tanto no celular aqui, como no tablet, que eu tenho um tablet que tem Windows e Android junto. Tentei colocar ele tanto na porta USB padrão, como também pelo cabo OTG, né? Esse aqui que a gente coloca no cabo OTG aqui, na entrada pequena, né? Mini USB, mas não funcionou. E no meu tablet também tem a entrada grande, né? Desse aqui, e ainda assim não funcionou no modo Android. No modo Windows funcionou direitinho. Então agora vamos mostrar para vocês como que eu uso ele aqui no canal, né? E o que dá para a gente fazer com esse teclado, esse piano virtual aqui. Vamos lá então! Bom, com o piano instalado aqui no computador, o que você precisa é de um aplicativo para fazer esse piano funcionar. Então você pode vir aqui na loja de aplicativos do Windows e baixar esse piano 10. É o que eu uso, é o que eu mais gosto. Ao comprar esse piano dobrável, ele sugere dois aplicativos, mas eu não gostei muito não. Então você instala esse piano 10 aqui, que você vai ter uma experiência parecida com a minha. Se quiser, você pode fixar o programa aqui, né? E é esse que eu vou abrir agora. A interface dele é bem simples, bem fácil de entender. Ao abri-lo, aparecem essas opções, você seleciona a primeira. Aqui, se você quiser, deixe tudo ON para aparecer as anotações importantes. Se você for novato, ainda mais, melhor ainda. Como essas anotações aqui embaixo, anota dó, ré e assim por diante. Essa é a interface do aplicativo. As propagandas dele não incomodam, ficam aqui. Então não tem problema. E a primeira vez que você abri-lo, você pode clicar aqui, ó. Não tem som, tá vendo? Não aparece ali. Você clica aqui e não aparece. Mas não se preocupe, isso é normal. O que você precisa fazer agora é entrar em General MIDI. E aqui sim, MIDI suporte. Você coloca ON. E aqui embaixo vai aparecer ele ali na tela, o nome dele, né? Que é 2 Pedal Piano 1.0. Uma coisa assim. Na hora que você apertar nele e você apertar as teclas aqui embaixo, o som já vai sair ali. Olha que maravilha! Só que tá vendo que o som ainda está um pouco... Um pouco cru, né? Aqui a gente aperta e solta, ele já para. Então você tem as opções aqui no FX, que são as opções de efeitos. Tem esse reverb aqui, que ele fica meio estranho. O que eu gosto mais é esse sustain. Mas antes dele, eu vou colocar o echo. Olha como que fica. Não é uma coisa legal. Na minha opinião não é legal. Mas o sustain, sim, ele é bem bacana. Olha só o efeito que fica com o sustain. Apertei e soltei. Tá vendo que o som continua. Isso eu acho que fica mais bonito, né? E aí você pode tocar a sua musiquinha. Só que tá vendo que ele não aparece todo aqui na tela? Você pode deixar aqui, ó, diminuir a tela, a altura da tela e vai aparecer o teclado quase todo. Esse piano aqui que eu comprei, ele não tem... ele tem 5 oitavas. Então a mais grave é aqui. Perceba que na tela ali sobe algumas mais abaixo. E a mais aguda é aqui. Faltam só algumas notas para encerrar ali no piano digital que aparece na tela. De resto, é uma coisa que você tem que ir mexendo e treinando para ver como que fica. Bom, aí mexendo aqui a gente vê mais configurações que podemos usar. Tem essa opção pitch que é alterar o tom da nota. Então eu vou apertar aqui a nota Dó e se eu aumentar para 1, ele aumenta em meio tom a nota. Para 2, 3. E a mesma coisa se eu abaixar. Ó, no 0 é nota Dó real. Baixei para menos 1, fica um semitom abaixo. E assim por diante. Isso aqui é muito legal quando você precisa transpor uma música e está sem tempo. É uma tecla que muitos tecladistas profissionais odeiam. Mas para a gente que é novato serve muito bem. Ele conta aqui com o metrônomo. E tem a velocidade aqui para te auxiliar nos estudos. E ele tem aqui também outros timbres. Então você selecionou o Mi de suporte. Selecionou ele aqui. E aqui embaixo você tem duas opções. Colocando nessa primeira opção. Você vai ter já sons de efeitos que aparecem aqui. São ao total 128 efeitos. Isso aqui é um efeito estranho. Mas tem aqui ó. Mais efeitos. Efeitos maneiros né. O Choy aqui. Efeitos maneiros né. Outra coisa interessante é que apesar de ele ser um teclado dobrável e não ter teclas realmente reais né. Ele tem aqui um simulador se podemos dizer assim. Você não tem a sensação de estar apertando na mesa. E sim uma tecla quase igual né. Quase real ó. Ele afunda um pouquinho. Então é uma coisa boa até. Lembrando que ele é um teclado inteiramente USB. É um teclado MIDI. Um piano MIDI. Então ele não tem caixinhas de som. E não tem nenhuma outra fonte de alimentação. É apenas aquele cabo USB que serve para alimentá-lo. E para passar os dados que você aperta aqui. E ele vai para o computador. Então ele funciona conectado via cabo USB. E é só desse jeito que você vai conseguir tirar um som dele. Bom, mas você está se perguntando. Será que é bom comprar isso aqui ou um teclado? Bom, depende do seu uso. Por que eu comprei esse piano aqui. Esse piano dobrável. Porque ele me ajuda muito a tirar notas melódicas e também a tirar acordes. Então para o meu uso ele é legal. Ele não é um piano assim bom para você tocar músicas por longo tempo. Ou coisas assim né. Tocar na igreja não é legal isso aqui. Porque ele tem um pequeno delay. E também ele apresenta algumas falhas de vez em quando. Então é um instrumento mais para produção do que exatamente para execução. Em alguma banda ou algo do tipo. Daqui a pouco eu vou fazer uma live hoje sobre esse piano aqui. Então vou aproveitar e vou ensinar alguns acordes. Alguma coisa que eu sei. Coisa básica mesmo. Porque eu não sou tecladista nem pianista. Mas vou dar algumas dicas para vocês. E usarei esse piano aqui. O vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou já se inscreva no canal. Pois temos vídeos de segunda a sexta-feira. Claro, sempre vídeos com notas musicais. Porque é isso que a maioria quer aqui. Mas vou tentar sempre nas cestas. Fazer um vídeo assim de unboxing e review de algum produto que eu uso aqui neste canal. Seja ele instrumentos ou equipamentos de gravação. Coisas do tipo. Até a próxima. E aí